Eu já vi passarinho voar, eu já vi vião voar, eu já vi tanta coisa voar, mas garrafa voa, voar nunca vi não. Cês já viram garrafa voar? Vamos ouvir então. Garrafa voa, vem pra cá, canta bonito pra nós, João Neto e Frederico! Essa moda é nova, gente. Tá tomando banho de porta trancada Vestindo sua roupa embaixo da toalha Na hora do beijo cê nem põe a lua Sua respiração tem som de despedida Sabe o que eu acho? Cê vai me lavar, eu sei Fala logo na minha cara Me mata de uma vez A cama não mente Tem gente entre a gente Quem é que tá roubando o teu amor de mim Quem é que chama a polícia pra esse ladrãozinho de amor, por favor Quem é que tá roubando o teu amor de mim Alguém avisa pra esse cara à toa Que eu sou tranquilo, mas garrafa voa Cê vai me lavar, eu sei Fala logo na minha cara Fala logo na minha cara Me mata de uma vez A cama não mente Tem gente entre a gente Quem é que tá roubando o teu amor de mim Quem é que chama a polícia pra esse ladrãozinho de amor, por favor Quem é que tá roubando o teu amor de mim Alguém avisa pra esse cara à toa Que eu sou tranquilo, mas garrafa voa Quem é que tá roubando o teu amor de mim Quem é que chama a polícia pra esse ladrãozinho de amor, por favor Quem é que tá roubando o teu amor de mim Alguém avisa pra esse cara à toa Que eu sou tranquilo, mas garrafa voa Que eu sou tranquilo, mas garrafa voa Agora você vive com garrafa voa, né? E moda, e voa com força, e bonita a música Pois é, essa música é nova Mas esse timbre também, vamos te mandar Você não sabe brincar com os outros Não, esse timbre é lindo, né? Obrigado, valeu Muito bonito, perfeito, e daí entra com força mesmo Você viu que quando o cara é largado e sofre, a garrafa voa mesmo Tem alguém roubando o amor dele, eu quero ver se tu Tem alguém sofrendo desse jeito aí, gente? Tem sofrimento espalhado por ritorio Aqui em Goiânia, o pessoal me sofreu também Eu vi o seu tranquilo e uma garrafa voa Muito boa De quem é essa música? Essa música é da filma do Diego Silveira Diego Silveira e mais uns três lá Bom, vocês não devem receber milhares de composições A gente é sério, né? Muita, muita coisa, a gente ouve muita coisa Acho que os meninos sabem de tudo A gente passa quase o ano inteiro ouvindo música Pra montar o repertório, pra gravar Acho que o artista vive disso, né? De música, de tá ouvindo sempre Compondo sempre, compondo A gente sempre tá mexendo É importante compor Verdade Verdade Bom, fico feliz de vocês estarem mostrando tudo isso aqui Eu gostei muito dessa música Essa moda é boa Eu quero essa moda pra mim, viu Aline? Você providencia essa moda pra mim Vamos aplaudir o João Neto Frederico Tudo isso aqui Tchau, tchau.